E o Sápio e o DJ Relâmpago. Parabenizar a Omar Rufino pelo seu aniversário, parabéns aí mano, forças para ti, sucessos na sua carreira profissional e continua aqui no Rufino sempre, oi? Oi Omar Rufino, parabéns, muita felicidade, tchau! O Rufino tem uma cara muito redonda, e à medida que ele vai crescendo, a cara vai ficar mais redonda ainda. Mas é mais, em todo caso, felicidades para ele, muitas felicidades, e a data se repita para muitos irmãos.